Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A treta do Haluca. Bom, esse vídeo é lá do canal do Felca, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo em cima de cima pra vocês verem minhas reações. E, bom, cara, esse negócio daí do Haluca é uma coisa que deu no que falar, só pra vocês ficarem esclarecidos, tá bom? De repente vocês estejam vendo esse vídeo aqui hoje, mas eu provavelmente já fiz aqui uma live, que eu falei que faria, no caso, ontem, na quinta-feira, hoje, sexta, então por isso eu postei nesse vídeo aqui. Então eu não sei o que eu falei nessa live, tá bom? Então só pra deixar claro, tá? Mas eu estarei vendo agora com vocês aqui a situação... A situação, o vídeo aqui do Felca falando desse assunto aí do Haluca, que realmente foi uma parada que deu no que falar, tá bom? Então, bom, só bora acompanhar aqui pra ver, né? Eu sei que ele vai fazer aqui um tom de ironia, né? Mas vamos ver o que a gente pode tirar disso aqui, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Eu esqueci a Black Shark de novo, mas não tem problema, uma Black Shark que tá aí na sua mão, com certeza, hater, porque você tá pegando ela pra fazer aquela massagem boa, né? E dar uma beijoquinha nela. E, é claro, continue aí me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem rolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bye! ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA Descansando. O que vocês estão trazendo essas assombrações? Esses demônios assustadores? Que alguém tem que estar trazendo essas maldições pra mim. Eu não vou atrás. Tem que descobrir que alguém está trazendo. Eu pensei, mas vamos ver o que está acontecendo. Eu dei uma olhada na situação e comecei a dar risada, bicho. Que caramba, que situação diferente, né? Vocês vão entender, vem comigo. Eu gosto da tua pessoa, não somente como interesse amoroso, mas também... Você é muito louco, caiu na cabeça. Eu sou apaixonadinho. Olha pra mim, seja honesto, seja sincero. Você acha que eu ligo pro bem-estar de Haluca? Oxi. Eu quero pegar o meu. Eu quero pegar o meu e ir embora. É, bostil, né? Bostil é assim mesmo. Cada um pega o seu e todo mundo que morra. Eu sou assim, não perco o tempo, não. Eu sou um verdadeiro bostilho, é... Brasileiro. Sabe quando um caminhão tomba, assim, na estrada? Daí você para o seu carro, assim, olha dentro da cabine do caminhão. Tá o caminhoneiro emperrado nas engrenagens. Daí você fala assim, puxa, seria bom ajudar, né? Eu acho que ele tá morrendo. Daí você olha assim pra baixo, tem um engradadinho de cerveja bonitinho, assim, no seu pé. Daí você fala assim, puxa... Ah, mas também todo mundo morre, né? Nesse vídeo eu resolvi expor um tiktoker gado famosinho. Que se autodenomina Red Pill. Por motivos... Auto-explicativos. Tudo começou nesse vídeo do Haluca. Aqui, olha o que ele fez. Ele vai calcular o Jean, que é esse ponto de se dizer que ele tá apaixonado. E imagina todo um cenário que o Jean fica parecendo mesmo ali um cara imundo. É um que não seja, tá? Não sei. Não sei, eu vou ver agora. Mas a princípio é isso. O Haluca fala que o Jean é Red Pill. Enfim, ele convence mesmo que esse Jean é um escravo da maldade. A minha conta bancária atualmente, ela tem uns de 90 a 110 mil reais. Na tua tem quanto, mais ou menos, se tu puder dizer? Uns 200 mil. Eu tenho um dinheiro legal, né? Rapaz... Que coisa esquisita. Eu acho que se a gente fizesse algo juntos, no esquema que eu estou te propondo, né? Fazer algo maior que beneficiaria nós dois. E aí ele começou a chamar pra morar com ele e a mãe dele, que a mãe dele ia fazer a nossa comida. E ela faria a comida pra gente de graça, tá? A nossa comida... Tipo assim, a gente teria a precisar nem comida. Assim, se um cara me liga, fala que eu vou morar com a mãe dele, que eu vou bombar na internet, que ele tem mais de 100 mil reais... 110 mil reais. Ele vai me bancar, eu vou levar na moral não, irmão. Eu falo assim, rapaz... Não, pera... Ele mora com a mãe, mas tem 110 mil na conta... Bom, 110 mil realmente não dá pra comprar uma casa hoje. Mas, eu não sei, eu não entendi. Ele tira isso por mês ou é só o que ele tem na conta? Porque se ele só tem isso na conta e tá chamando a outra pessoa pra morar com a mãe dele, é bem complicado, né? Mas vamos continuar. Tá cheirador de calcinho, tu goza nos outros no ônibus. Eu confio, né? Claro, eu fico com medo. Natural. Sim. O cara ganha mais de 100 mil por mês e mora com a mãe dele e depende dela pra comer. Não, pera... Ele ganha... Tá, olha só, deixa eu só esclarecer uma parada. Eu já vi esse vídeo aqui da situação dessa pessoa, do Raluca, no canal do Digo no dia que saiu, tá? Só pra já deixar claro com vocês. Eu acho que eu já devo ter falado isso com vocês aí, vocês já devem estar cientes já. Mas, assim, eu não lembro de muita coisa, entendeu? Eu não absorvi muito porque eu também tava no trabalho, fiquei ouvindo no trabalho. Então, não deu pra prestar atenção em muitas coisas. Mas essa parte aqui eu acho que eu deixei passar. Eu ouvi essa questão, mas eu tinha entendido que ele só tinha aquilo na conta. Mas ele ganha isso por mês? Bom... Enfim, vamos continuar aqui pra poder entender melhor. Não, mas mãe é sagrada, Raluca. Mãe é sagrada. Comidinha gostosa de mãe não vai ter... Não vai ter outra no mundo que vai ser melhor. Eu vou ter que discordar de você, Raluca. Não gostei. Realmente tenho interesse em ti, Raluca. Caralho, mano. Eu acho que eu sou gay. Tá, é agora que o negócio fica funilado. Tá, essa parte eu vi. Eles começam a falar de fornicação na calma. De pipi no pipi... De pipi no butão... Enfim, essa é a parte que me dá medo. Mas tu já beijou? Não. Quando eu for te beijar, eu vou ter que levar por um canto pra não sentir vergonha. Mãe, eu tenho medo de sair. Vai no selinho. Vai conversando no selinho. Vai indo. Vai dando selinho. Vai dando beijinho. Eu vou descendo, pego no seu pipizinho. Dá um beijinho. Até sair o creminho. Selinho. As ideias desse cara é torto também. É, Jean. Você quer um conselho? Quando você estiver nessas ideias, não vai cair com ninguém, não. Não se expõe dessa forma, não. Eu falo porque eu sou esquisito, mas eu poupo para os outros. Fico sozinho. Precisa sociabilizar, não, irmão. Você não está apto. Olha como eu sou grande e musculoso. Eu vou te proteger. Eu realmente não sei o que ele esperava que eu fosse responder com isso. Mas se fosse para chutar, seria algo do tipo. Nossa, Lobo Mal. Você faz a me sentir tão segura e protegida. Tá com uma impulsinha. Ai... Ai, não faz isso não, rá. Pô, ele gravar essa brisa aí, eu até entendo. Agora ele gravar, editar, ainda assim decidi postar. Daí foge do meu entendimento. Fala um negócio, então, mano. E eu vou falar agora porque tu pode se arrepender depois. Ih, então fala agora, então, mano. Fala. Fala depois, mano. Vai. O maluco falou assim, vai. Vai que eu estou gravando, eu tenho que pegar o take. Vai. O maluco mutando toda hora para poder estourar o outro para o vídeo. Não, Jean foi menino também. Tu vê a bola ali, mutando e esmultando toda hora. Tu tem que saber que tem coisa. Tu confia. Não está no normal, não. Me segurar para não dar um... Para não soltar um... Para não dar um beijo. Eu não vou me segurar porra nenhuma. Não vai ter ninguém. Porra! 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 Você me chamar se eu tirar o carro da internet. Tanto medo. Ia passar mal. Ou se eu entrasse na carro, eu ia ficar pianinho. Ai, caralho. Então, só o necessário. Você vai com o maluco, ele entra na carro e você ouve assim, ó. Recording. Aí você... Pô, que isso? Que coisa estranha. O que aconteceu aqui? Aí você fica quieto, com medo, passa uns 20 segundinhos. Você ouve assim... Stop Recording. Aí o maluco fala assim... Então, se você está quietinho, você é mais quietinho, né? Não vai falar nada. Fala umas coisas para a gente fazer aqui, para a gente ver o que vai dar. Já com o dedão aqui, ó, para gravar. Fala umas coisas interessantes, aí você solta mais, menino. Fala aí, fala. Então, Raluca, assim... Sendo sincero, se eu puder falar um negócio assim, quando eu te vi... Eu ouço assim, ó... Recording. Pô, que porra é essa, bicho? Pensando. Eu estou aqui no campo minado. A pessoa está querendo tirar uma informação de mim. Não, melhor vazar daqui. Melhor vazar, meter o pé. Eu já tive bastante relações, Raluca. Já teve JL? Já namorou muito de JL? Já, já. Já, já namorei. Tenho bastante experiência. O cara quase babando para falar. Vai tomar no cu. Enfim, daí o Raluca postou esse vídeo na calca com o JL. Daí o JL fez uma resposta. Daí todo mundo ficou do lado do Jean. Daí o Raluca fez um vídeo resposta, da resposta. Daí as pessoas do lado do Raluca voltou para... Ficou do lado do Jean também. Daí ficou todo mundo do Jean. Voltou para o lado do Jean, né? Que o Raluca moscou no vídeo. Daí os dois casaram, tiveram duas crianças. Só que uma das crianças teve uma complicaçãozinha. Isso é verdade, pessoal. Daí teve uma complicaçãozinha na gestação e infelizmente nasceu assim... Meio Felca, né? Falecida, né? Eles alugaram uma grávida de aluguel para ter o parto. Infelizmente faleceu na barriga. Mano... Eles pegaram e comeram a carne da criança. Mano... O Felca, pelo amor, cara. Você quer acabar comigo, mano? Olha essas coisas que ele fala, bicho. Porro. Caraca, mano. Tu gosta de gente? É dois dodói. Dois dodói. Agora, se tivesse na seita, não estaria se envolvendo com coisa errada. Estaria em paz. Tenho bastante experiência. Agora vem a melhor parte. Isso é verdade, tá, pessoal? O Jean era triste, deprimido com toda essa situação. Assim, poxa, o amor é uma mentira. Então, afinal, é uma mentira? Ele desiludido? O que ele faz? Ele processou o Haluka. Vou processar o Haluka no civil e no criminal. Ele vai responder pelas consequências dele e pelos atos dele. Puxa, que maravilha. Essas coisas melhoram muito o meu dia. Imagina os pormenores desse processo aí. O advogado falando assim, não. O meu cliente, ele só queria conhecer coisas novas. Quem sabe ele não gosta? Ele tem que experimentar, entendeu? Assim, quem nunca, assim, sentiu às vezes vontade de, assim... Não sei, assim, beijar um... Eu não sei, um pipi. Uma coisa assim é gostoso também. É gostoso também. Quem sabe ele não gosta? Vai ter que experimentar. Aí o juiz, olha... Eu acho que mantemos a cordialidade no recinto, no ambiente. E o advogado fala assim, ai, gente, desculpa. Ai, gente. É que eu tenho TDAH. Aí o juiz fala assim, olha... O Jean L, ele tem direito, sim, de amar. O que que ele tá falando? Você tem direito? Tá, e o Haluka, ele tem direito de ser amado. Então, o cara lá atrás fala, mas que porra vocês estão falando? Que porra que é, Haluka? O que é isso? É jogo? Ai, gente, fiquei mal com tudo isso, sabe? Ai, mexeu com o meu interior. Vontade de colocar uma... Ai, caraca. Uma balinha na cabeça. Enfim, eu desejo que o Jean encontre a paz, tá? Ele tá atribulado. O Haluka também tá alterado. Que ele encontre a verdade dentro dele próprio. Eu nunca mais vou fazer vídeo dessas coisas, bicho. Coisa ruim. Não trai coisa ruim pra mim, não, viu? Me deixa quietinho na mim. Eu vou mudar. Vou fazer vídeo só de Minecraft agora. O Skyward. Vou encontrar minha paz isso daí. Vai até o episódio 5.000. 5.300. Até a próxima. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Tchau! 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 tá ligado? Mas é isso. Então o conteúdo do Haluka é justamente fazer contato com alguém na cal e tentar botar a pessoa em maus lençóis, né? Fazer perguntas e tal, pra pessoa ir meio que se soltando por assim dizer, e ali conseguir dar um exposed, né? Por assim dizer, naquela pessoa que às vezes nem existe, tá ligado? Ela consegue aumentar uma parada ali de uma coisa que talvez nem é real. Bom, cara, é enfim, agora eu não sei se a questão do Jean L ter botado ela na justiça, né? Com relação a isso daí, eu não sei se foi um exagero sei lá, mas de qualquer forma é o direito do cara, né? Não sei se ele ganhou, não sei essa altura do campeonato que aconteceu, não sei se deu direito a ele de, enfim, ser ressarcido, porque o cara com certeza ele se sentiu lesado, com certeza, porque brincou com o sentimento de uma pessoa, geralmente isso daí dá merda, mas eu não sei, cara, não sei, não sei se daí daria processo, sei lá, cara, mas é, enfim ele não foi lesado financeiramente então, sei lá, mas enfim, cada um com seu cada um, ele tem direito, ele pode botar quem ele quiser na justiça, desde que ele veja que aquilo dali está plausível com aquilo que ele acha que está na lei, tá ligado? Caraca, falei bonito agora, hein, porra? Bom, gente, eu já estou falando muito aqui, ao mesmo tempo falando quase nada, porque pra mim esse é um caso um pouco ainda obscuro, tá ligado? Pelo menos pra mim nesse vídeo do Felca, que eu estou assistindo no caso hoje, quinta-feira, estou postando na sexta pra vocês, tá? Mas provavelmente você já sabe a minha resposta aí ou as minhas opiniões melhores do que eu vi na live aí com vocês, tá? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, deixem nos comentários os outros vídeos que vocês querem que eu assista, tá bom? Não se preocupe que eu vou trazer bem mais vídeos, ainda tem vídeo pra caramba que eu tenho pra trazer aqui dos membros do canal, tá bom? Se você quiser também ser membro do canal, tem aí o botão do Seja Membro aí embaixo, você pode me ajudar com alguma quantia por mês, tá? E ainda vai poder ter jeito de pedir alguns vídeos, né, de até 20 minutos. Não se esquece também de dar uma olhadinha nesses vídeos aqui, nesses dois aqui, tá bom? Que são vídeos novos pra vocês verem, de repente vocês não assistiram ainda, então tá aí, ó, dá uma olhadinha aí, ajuda o negão. Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos e até a próxima. E valeu!